Pensa que eu não reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço E virando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem o meu olhar Você vai notar enfim